Salve, salve minha galera do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje o assunto do nosso vídeo é diferente de tudo aquilo que eu costumo colocar aqui. E se vocês curtirem, eu vou começar a fazer mais vídeos dessa natureza. Preciso só do feedback que você coloque aí nos comentários ou que você dê um like monstruoso aí e também preciso de que você faça sua inscrição aqui no meu canal. Bem, vamos lá! Geralmente, quando você está aqui, você vê ou um vídeo sobre língua portuguesa ou você vê um vídeo sobre como estudar ou você vê a análise de letra de música. Enfim, há variedades aqui no meu canal. Pois é, eu resolvi fazer um vídeo a respeito de alguma coisa que as pessoas me perguntam muito e, como eu trabalho com linguagem, eu já consegui ajudar muita gente nesse sentido. Eu vou dar essa letra para vocês. O pessoal me pergunta Professor, eu quero estudar uma língua estrangeira. Além da língua portuguesa, que é a língua que eu falo. Como fazer para aprender uma língua estrangeira? Então, esse é o vídeo. Na verdade, ele é um pouco mais amplo. Como fazer para aprender qualquer língua estrangeira? Beleza? Eu vou passar aqui algumas dicas bem simples que você pode adotar e que, provavelmente, você não vai ter lá no seu curso de inglês ou de francês, ou de mandarim, ou de espanhol, ou de italiano, ou de qualquer coisa. Mas aqui há algumas dicas interessantes de um linguista. Então, nós estudamos línguas e linguagens, então a gente sabe um pouquinho a respeito disso. Olha só, primeira coisa, quando você for aprender um novo idioma, você precisa saber, sacar perfeitamente qual é o seu propósito com essa nova língua. Como assim, professor? Explica melhor esse esquema aí do propósito. Para que você quer aprender essa língua? Existem dois propósitos vários. O primeiro deles, você quer aprender essa língua para se comunicar. Ou seja, você quer ouvi-la, você quer poder falar e você quer poder escrever, certo? O pessoal tem os nomes dessas habilidades aí, quando estão estudando língua estrangeira, ainda mais quando é inglês, né? Manda lá, listening, speaking and writing. Mas eu não vou usar esses nomes, eu vou usar ler, escrever e ouvir, entender. Beleza? Basicamente, vamos pensar nisso. Olha só, se o seu propósito for comunicativo, é muito mais simples, tá? É muito mais simples. O outro propósito pode ser, eu quero aprender uma nova língua porque eu quero trabalhar com ela. Quero dar aula sobre isso ou quero me transformar em um especialista. Aí o esquema é diferente. Aí, se você quiser ser um especialista, se você quiser trabalhar com essa língua estrangeira, você vai, primeiramente, ter que buscar o alfabeto dessa língua e o alfabeto fonético internacional. Por quê? Porque com o alfabeto fonético internacional, você vai saber exatamente a pronúncia de cada letra, em cada palavra, em cada passagem, por meio de uma coisa que nós chamamos de... Transcrição fonética, tá? A transcrição fonética, que você vai acompanhar pelo alfabeto fonético internacional, permite entender e realizar qualquer pronúncia de qualquer palavra, de qualquer língua, certo? Muito bem. Além disso, você vai ter que reconhecer variações dialetais, de região para região, de tempo para tempo. Ou seja, é um estudo extremamente aprofundado. Tenho certeza de que se você estiver nesse vídeo, que se você está nesse vídeo, não é esse o seu objetivo. Você quer apenas aprender a falar para tirar uma onda e poder se comunicar em outra língua. Jóia? Então tá. Então vem comigo para pegar algumas dicas, certo? Veja só. A primeira coisa que você deve aprender, quando você estiver estudando uma língua estrangeira, é quais são os ritos comunicativos básicos, certo? Antes de mergulhar na cultura do povo em si, entender os ritos comunicativos básicos. Como é que você se apresenta, como é que você diz seu nome, e como é que você diz que você não sabe falar essa língua. Porque se você foi raptado e de repente cair nesse país, você sabe pelo menos como dizer. Eu não sei falar essa língua. Então você manda lá um I don't speak English. Opa, I don't speak English. Beleza? Ou você manda ali um I don't speak English. Bem, qualquer uma dessas aqui, pelo menos você já consegue dizer que não sabe falar o inglês, o espanhol, ou russo, o germano, manda lá um je ne parlez pas français, alguma coisa dessa natureza. Tá. Tira a onda ali em que você não sabe falar isso. Mas tem que saber se apresentar, tem que saber dizer o que é que você faz. Tá? Então, o rito comunicativo básico. Dizer quem você é, dizer o que você faz e dizer que você não sabe falar aquela língua. E como é que você faz isso? Você treina a pronúncia de algumas frases por dia e aprenda uma quantidade limite de frases. A minha sugestão é que você estude de 10 a 15 frases novas por dia. Se você tiver muita dificuldade e pouco tempo, você pode começar com 5 frases por dia. As frases de apresentação, as frases de identificação e as frases de comunicação básica do tipo Eu não sei falar essa língua ou eu estou aprendendo a falar esta língua. Certo? Isso já dá um upgrade muito legal no seu approach ali, no esquema de você começar a falar. Depois você vai para outra parte da comunicação básica. Como assim comunicação básica, professor? Você vai se voltar para coisas objetivas. Por exemplo, como chegar a tal lugar. Como faço para chegar a tal lugar? Aprenda a falar esse tipo de frases, esse tipo de expressão. Depois disso você vai aprender a se comunicar dentro de um restaurante. Certo? Depois que você aprendeu a pedir comidas, você aprendeu a pedir como você pode chegar a algum lugar, você vai aprender comunicação básica de emergência. Do tipo, como é que você pede alguma coisa em postos de polícia, postos de imigração. Porque eu estou pensando em você diretamente chegar a esse país e ter que se comunicar. Certo? Isso é tudo comunicação de emergência. Para não passar fome, para não ter problemas com documentação e para poder pedir algum socorro se esse for o caso. Então, separar esse tipo de frase. Pablo, e eu consigo isso onde? Honestamente, na internet você consegue tudo isso, cara. Consegue tudo isso. Você chegou até aqui pela própria internet, não chegou não? É por isso aí, você consegue pela internet. Digita lá, frases de apresentação em francês, frases de apresentação em italiano. E você monta o seu próprio curso. Você vira ali o seu teacher, ou seu maestro, ou seu, sei lá, lerrar. Dependendo aí da língua que você estiver estudando. Mas o esquema é esse. Você vai buscar essas frases. Depois que você aprendeu isso, você vai buscar alguns vocábulos mais importantes, ou vocábulos de aprofundamento. Por exemplo, aprendeu a se comunicar no restaurante, joia? Agora, que tal você pegar ali no seu guiazinho de conversação, algumas palavras específicas sobre os pratos. Seus pratos prediletos, ou os pratos locais da região que você pretende visitar. Isso aí ajuda, cara, que é uma maravilha. É uma mão na roda, tá? Então, isso aqui é bem interessante se você observar. Depois disso, você vai buscar frases-chave. Frases-chave, não frases-chaves. O plural, nesse caso, de uma palavra composta em que a segunda determina a primeira, é sempre o plural do primeiro elemento, que é o substantivo, tá? Se fossem frases-chave, você teria ali frases do Inhoi falando, olha ele, olha ele, hein? Ia ser uma coisa desse tipo. Então, o esquema é esse. Frases-chave de comunicação, de diálogo. Então, você vai observar diálogos. O mais interessante é você observar diálogos reais. Professor, onde eu encontro diálogos reais? Aí você encontra diálogo real em filme, em série. E você pode assistir, primeiramente, com a legenda em português. Depois, buscar a legenda na língua-alvo que você quer aprender. Para fazer o quê? Para aprender a sonoridade. Para aprender a entonação, beleza? Para aprender a entonação. Porque a entonação vai ajudar a você perceber qual é o ritual comunicativo. Como é que você faz uma pergunta com mais ênfase, com menos ênfase? Como é que o falante dessa língua faz para utilizar a língua-alvo que você está aprendendo aí no cotidiano? E aí, você pode pegar Netflix, pode utilizar os próprios vídeos do YouTube, mas você encontra. Você encontra. Então, se você não está querendo gastar uma grana com um monte de curso, você pode fazer isso aí. Resolve com muita tranquilidade. E aí você vai progredindo. Por quê? Porque existem algumas barreiras, né? Eu costumo dizer que você só aprende uma língua estrangeira de fé e fato quando você consegue falar ao telefone com alguém que está utilizando essa língua. Falar ao telefone quando você consegue brigar nessa língua. Conseguiu fazer essas duas coisas? Falar ao telefone e discutir e brigar? Pode saber que você já está dominando essa parada. E outra coisa, estar imerso no idioma é muito diferente. Você está lá na escolinha de idioma, chega lá o professor e fala, hi, meu nome é teacher não sei o que e hoje eu vou ensinar, may I go to the bathroom. Beleza? E aí você vai nessa acreditando que é desse jeito que o pessoal se comunica. Que o pessoal chega, hi, may I go to the bathroom. Igual um idiota. Não é desse jeito, tá? E a imersão no idioma faz muita diferença. Então você começa a fazer o que? Ouvir música, buscar a tradução de música, beleza? Buscar a transcrição fonética da música. E aí quando você começar a assimilar essa sonoridade, a fonética ali específica daquela língua, vai ficar muito mais fácil de aprender. E você pode fazer isso para qualquer língua. Então você vai lá, frases de comunicação, frases de apresentação, frases de comunicação de emergência. Depois, situações diversas ali no escritório, na rua. E aí você pensa, qual é o seu objetivo? Ah, é o inglês mais instrumental? É para eu trabalhar com o meu nicho de mercado? Vá pegar palestras voltadas para a sua área e vá buscando os conceitos-chave. Por quê? Porque com isso você vai entender a formação elementar da língua, para você ir se comunicando. E aí conforme passar o tempo, utilizando música, utilizando filme, utilizando as palestras em outra língua, utilizando esses recursos, você vai entender o aprofundamento e a aquisição de vocabulário. Porque o que você precisa entender? A estruturação fundamental, a formação das frases. Você entendeu a formação das frases, depois você vai agregando vocabulário. Depois de agregar o vocabulário, se você quiser, você pode pegar um pouquinho de gramática. Ou pode se jogar na própria língua-alvo para você melhorar o seu desempenho. E assim você consegue aprender qualquer língua. Para a comunicação em especial, ouvir, entender aquilo que estão falando. E aí é claro, depois disso, depois que você pegou o esqueleto e você já se apaixonou pela língua, o que você faz? Você vai para o estudo da cultura daquele povo, para saber o que é que você pode falar e o que é que você não pode falar em determinadas circunstâncias. Valeu? E essa é uma dica aí que na minha opinião é muito interessante. Se você curtiu, peça aí alguma coisa a mais a respeito disso que eu posso trazer informações para vocês. Valeu? Grande abraço e força guerreiros!